Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou a dita Pouca de capacita, deita capote nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 2-1-2-2 pisar no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Escolhe palito e tem que brinhar na cama Jogue essa propaganda na direção piranha Sabe que és o 2-1, tá com a tela E no outro dia liga e fala que me ama Jogue essa propaganda na direção piranha Sabe que és o 2-1, tá com a tela E no outro dia liga e fala que me ama Jogue essa propaganda na direção piranha Sabe que és o 2-1, tá com a tela E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó Que já era cheio, que já era Eu sei, que já era Na direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé Vira o outro dia, liga e fala que me ama Fala esse beatzinho na minha cama Sabe essa rapida na minha direção piranha Sabe que é...